O que é o driver mano? Mas daí é um jogo crachar? Ficou preto, deu um erro o jogo em si. Ah? Agora não consigo sair só fazendo restart. Vai lá lá, dá tempo que um gajo está aqui a fazer barulho e tal. Pois, mas o problema é que eu não sei se já instalei os drivers ou não. Onde é que tu és instalado o gajo? Olha já está ali a correr em cima. Não é nada. Está ali em cima, 265, está a descer as... Está atrás do silo. Deve estar aí para ti ou antes? Um já limpa aí. Olha está aqui. Está por cima de ter Daniel. Está aí no silo para subir o silo para a esquerda. Ele está a subir as escadas. Ele está a subir as escadas, a gaja. Está puta. Viste ali? Olha está aí. Pumba. Putas. Não entendo. Já estendi dois. Não está ali um na casa. Não está aqui. Para cá onde eu estava? Não. Para a primeira, para a primeira. É para onde eu estava. É bem, está aqui. Sim, sim. Está aqui, querendo. Pumba. Está aí. Andei-te morrer logo. O que é que ele tem de arma? Não entendo.